Esse negócio de potaria da favela tá de volta de novo Achei que esse negócio nunca ia voltar Voltou tiozão, voltou, é mais agressivo É por isso que só canta música de favela É mais dela, teu tom É mais dela Hoje vai ter potaria na casa do tião Do tião Hoje vai ter potaria na casa do tião Do tião Só pode entrar na vinha que tem um bundão Só pode entrar na vinha do bundão Só pode entrar na vinha que tem um bundão Só pode, cê pode só de fora Vem com o botão, vem metendo o cidadão Vem com o botão, vem metendo o cidadão Porque a putaria vai rolar na casa do titão Vem com o botão, vem me do nosso cidadão Vem com o botão, vem me do nosso cidadão Acompanha minha voz e vem jogar na boda Vem com o moleque do Madalão Jantamente com o menino do vídeo J.J. Bremen Esse negócio de putaria da favela tá de voz de novo Achei que esse negócio nunca voltou Voltou, tiozão Voltou, é mais agressivo É por isso que sua conta a música é de favela É a mãe dela, teu tom É a mãe dela Hoje vai ter putaria na casa do tião Do tião Hoje vai ter putaria na casa do tião Do tião Só pode entrar novinha que tem um bundão Só pode entrar novinha do bundão Só pode entrar novinha que tem um bundão Só pode entrar novinha que tem um bundão Vem com o botão, vem me do nosso cidadão Vem com o botão, vem me do nosso cidadão Acompanha minha voz e vem jogar na boda Vem com o moleque do Madalão Jantamente com o menino do vídeo J.J. Bremen 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 J.J. Bremen